Você quer aprender a língua sagrada, a língua usada para transmitir a mensagem divina à humanidade? Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Eterno te abençoe muito. Estou passando aqui para lhe oferecer uma grande oportunidade. Você quer aprender a língua sagrada, a língua usada para transmitir a mensagem divina à humanidade? Você gostaria de aprender o original hebraico, o original em que foi escrito a Bíblia Sagrada? Você gostaria de ler, ouvir, falar e pregar no original da Bíblia Sagrada, no original hebraico? Então chegou esta grande oportunidade para a sua vida. Eu vou deixar aqui o contato do nosso WhatsApp e você vai entrar em contato conosco para obter maiores informações. O nosso curso de hebraico, Yom Iun, já está com suas matrículas abertas. E você terá a oportunidade de aprender la Shomna Kodes, a língua sagrada, a língua usada para transmitir a mensagem divina à humanidade. Não perca esta oportunidade. Entre em contato conosco. Shalom, shalom.